Sentimento Vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Vai, pensa antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha nafa O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você David CDs, o centro Bora picar pau CDs Black CDs Os honros CDs São brindos CDs Pablo CDs O arqueano estourado O arqueano estourado Alô Luiz Neto Doutor Danilo Juliana Por que prometer Por que me iludir Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Me dê motivos Nicolás C.10 Nicolás C.10 Léo C.10 Juninho C.10 De Floresta Estrela C.10 Xaropio C.10 O que prometeu Por que me iludir Me chamando de amor 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 que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Te amei Me entreguei Me entreguei Me dê motivos Me dê motivos pra ficar Antes que seja Antes que seja tarde Te amei 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 Tudo esfriou, se eu for rir pra você, deixa eu viver, deixa eu viver Cleiton, CD, Spancadão, Gustavo, gravações Peu, CD, Murilo, atualizações Ora, Júnior, magnata, Jário, recordes Custa, cê rola Me abraça, ao mesmo tempo eu não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo eu não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu for rir pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu for rir pra você, deixa eu viver Dois solteiros, dois olhares De repente um beija química bateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava E quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares De repente um beija química bateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava E quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Edivar Júnior, Doutor Danilo, bora pro Xinho Caio Bebe aqui, o Agulho O Acreano Estourado O Acreano Estourado Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar Queria ser o segurança da boate pra falar Impressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Me liga falando Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar Impressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Se me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça O Acreano Estourado O Acreano Estourado Menininho, divulgações João Edson, CDs Jairzinho, CDs Repertório novo, repertório de São João dos O Acreano Estourado Rocha, vamos se apaixonar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal Onde vai Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Fecho os olhos O Acreano Estourado O Acreano Estourado O Acreano Estourado Ora minuto da música Romeu do Júnior O Elpzeiro SP Pra começar Eu apaguei Todas as nossas fotos Por meu celular Depois Te bloqueei Fiz o que todo mundo faz Pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beija O beijo E não for o teu E na hora Que eu tirei a roupa Coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eieiiei Eiei Eiei Luizinho CDs Eduardo Replay musicais Fluxo da música Polco da música Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beija E o beijo Não for o teu E na hora Que eu tirei a roupa Coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eiei 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 É o lance moral Eiei 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 O Acreano Estourado O Acreano Estourado Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que convença Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Sempre em certeza O Acreano Estourado O Acreano Estourado LS Grips A marca que veste os artistas Não vai ter amor Assente aqui Olha no meu olho se eu chorar É que eu já bebi Desde as seis minutos Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim DR5 Estúdio Meu amigo Douglas Boracilas Bess Ó, Doutor Centro A melhor do Brasil Alô, Luizem OCDs Arrocha, meu filho Esperava tudo Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Adson, Magnifico Lanches Alô, César Mateus O Acreano Estourado O Acreano Estourado O amor só encontra o seu significado No momento da separação Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papo e malicioso Mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tiro só Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando O zolo dela eu vou empacando Sentimento, Zé Pequen Ê, São João Bora Vini, garagem 14 Bora Tico Play, Guilherme, Ceará Não é porque a gente terminou Eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papo e malicioso Mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarica, tira o só Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os rolos dela eu vou empacando Sentimento, Zé Pequen O Acreano Estourado O Acreano Estourado Pro escuro da minha vida você foi um sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre magear Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Pro escuro da minha vida você foi um sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre magear Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Beijo Juliana, Nath, Ana Paula Só Deus Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Namorando Namorando Amorando Eu vou ter Namorando 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 Cleiton Amorando 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você e a outra uma filha sua Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente não tá me esquecendo E o pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em camas separadas É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em camas separadas Pesada demais, Lanzinho Toca, menina Na de som, ferinha Tá pra lá e pra cá Perdoando seu tempo Procurando amor Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente não tá me esquecendo E o pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em camas separadas É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em camas separadas É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em camas separadas É o Luanzinho É o Luanzinho E o Luanzinho É o Luanzinho É o Luanzinho Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti